Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games fazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje, como vocês sabem, liberou aqui a pré-venda do nosso querido God of War Ragnarok E, bom, tá no precinho bom, né? 349, como a gente já espera Em homenagem a isso, resolvi trazer pra vocês um unboxing novamente, né? Pra falar a verdade, eu já tirei da caixa faz um tempo, mas vou mostrar pra vocês a minha edição de colecionador do God of War Não este aqui, ainda não tenho este, gostaria de comprar, quem sabe mais pra frente Mas do anterior a este aqui, vamos lá Bom galera, esse aqui é o God of War Collectors Edition Tá um pouco rasgado a caixa, porque pra colocar de volta isso aqui é uma tristeza, infelizmente Eu tirei poucas vezes da caixa, mas quando fui colocar na caixa de novo O prato colocar é realmente um caixa e não é lá essas coisas Então vou mostrar pra vocês, eu nunca fiz vídeo aqui no YouTube mostrando E hoje, vamos ver essa edição de colecionador Bom, vou abrir aqui pra vocês Isso aqui é mais uma cover, tá? Vou tentar tirar aqui sozinho Porque é meio ruim de tirar Como eu disse pra vocês, tá meio que querendo rasgar E enfim, é a de fora E tudo bem, ela realmente tá querendo rasgar Mas segue o jogo Então ela vem aqui nesse cover Aqui ele mostra o que tem dentro da caixa Ok? Vou colocar aqui no cantinho aqui E essa aqui é a caixa principal Que é da onde que vem Todos os apetrechos Ou o Pratos e o Atreus Bom, vamos lá, vamos abrir aqui Logo de cara você vê uma cartinha Então Vou contar pra vocês a cartinha do God of War Quando a gente tira aqui Tem uma foto Tá? De um momento específico do jogo E aqui tem uma mensagem Pra você que comprou O God of War Uma mensagem do diretor O Corey Barlog Creative Director Ele falou assim Valeu por ter pagado uma grana nessa edição E muito obrigado e é nóis Essa edição eu ganhei do meu Querido tio Elro Sinante Muito obrigado mais uma vez Pra essa edição Esse aqui é um dos itens mais legais Que eu tenho aqui na minha coleção Por isso que eu resolvi trazer pra vocês hoje Um dia tão importante como o lançamento aí O lançamento não é A abertura da pré-venda Do God of War Ragnarok Bom, vamos lá Logo aqui temos É assim que vem, tá? Eu tentei montar como vinha Mas faz tanto tempo que eu ganhei essa edição aqui Que eu não consigo me recordar Aqui É o jogo Ele vem numa steelbook Como vocês podem ver aqui Toda personalizada Do God of War E aqui temos o jogo Com Umas informações aqui Deixa eu até ver se tem algum código aqui Ah, tem um conteúdo digital aqui Bacana Que já foi inspirado Eu já devo ter usado com certeza Que mostra Vem com armor set Vem com Um escudo E uns livrinhos aqui E um tema dinâmico do God of War Nossa, nem lembrado Pra ser sincero pra vocês Espero que eu ainda consigo resgatar isso aqui Eu já devo ter resgatado Mas ainda vou colocar no PS5 Você tira isso aqui Tá? Aqui eu vou ficar o jogo Eu acho que vinha coisa aqui Mais dentro Vou colocar aqui Eu sei que vinha isto, tá? Eu não consegui encaixar na caixa novamente Como eu disse pra vocês faz muito tempo Eu tentei aqui O quebra-cabeça Mas não consegui Então O que que é isso aqui? São os ferreiros Lá do God of War Então vem os dois aqui Bem bacaninha Eu já até deixei A amostra Na minha prateleira Então Ele vem aqui Em algum lugar Ele tava encaixado Eu só não lembro Aonde Vem esse mapa Acredito que essa Aqui seja a posição correta Então aqui é o Mapa do game Bem bacaninha Num paninho Bacana Isso aqui Isso aqui é legal, gente Até colocar numa moldura Eu sempre planejei De colocar isso numa moldura Eu nunca coloquei Mas é algo que eu vou fazer aí Futuramente Vou colocar isso aqui Numa moldura Porque é bem legal Bem feito E agora vamos pro que interessa Eu vou tentar tirar Com muito cuidado Vamos ver se eu consigo tirar aqui Assim Até Levantei Pra tentar fazer Uma forcinha Opa Aqui Com cuidado Com muito amor Muito carinho Muita atenção Aqui tá A partezinha Dele Vou tentar Vou tirar Assim Melhor Assim Aí Beleza E aqui tá A estátua Do God of War Muito bem detalhado Vocês podem ver O detalhe do escudo Muito bem feito Do machado É uma Action figure Muito bem Trabalhada Como vocês podem ver Ela é muito bem trabalhada Muito mesmo Ela é até pesada Tá É até pesada Tem informação de 2017 Gente Realmente passa voando Ela tá como 2017 E 17 Mas não tem uma data Específica Não Só Sonic Inter Retreative Entertainment Television Então É aqui Bom Isso aqui é um item Muito 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 Importante Pra mim Na minha coleção Porque realmente É algo Bem raro De se ter Tá Eu imagino que muita gente Deve ter nos Estados Unidos Ou em outros lugares Mas aqui no Brasil Eu não vejo Pelo menos eu não conheço Muita gente que tem Essa edição Isso aqui foi um presente E eu deixo ali em display Na minha prateleira Como falei pra vocês Bem galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Deixa aquele like Maroto Esperto Se curte esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Muito obrigado Valeu Tamo junto Fui